Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. Bom, não é novidade que o processo tradicional de vendas está cada vez mais fadado ao fracasso, como já diria um dos nossos insiders aqui, Cleiton Rúcio. As formas como você vê a sua marca, aliás, as formas como você ou a sua marca vão chegar até o consumidor estão constantemente em progresso. Sendo assim, você não quer permanecer na mesmice, e deixar de trazer resultados positivos para o seu negócio, né? Então, qual seria a melhor estratégia para gerar o interesse do seu público no seu serviço, no seu produto e, consequentemente, estar cada vez mais próximo do consumidor? Bom, será que essa é uma atribuição do marketing de conteúdo? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje, que vai falar sobre as novidades e tendências deste mundo, com ela, a Luzi Santana, que é coordenadora de marketing digital da Unilever. Luzi, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Bárbara. Uma felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu me apresento agora? É isso? Anda, Luzi. Espera aí. Antes de você se apresentar, a gente já vai começar aqui o quê? Com uma pergunta. Eu queria saber de você sobre a comunicação, a publicidade e o marketing. se eles sempre foram um desejo para você, desde muito cedo, uma paixão? Ou foi aquele amor que vem depois, que vem aos poucos, vem surgindo? Principalmente depois que a gente entra na faculdade. Como é que começou essa sua paixão por comunicação no geral? Bom, foi um amor que com certeza veio depois e foi me conquistando aos poucos. Porque quando eu decidi, falei, agora é a hora de entrar na faculdade, enfim, buscar uma profissão, eu fiquei muito em dúvida. A primeira faculdade que eu fiz foi farmácia. Eu fiz um semestre de farmácia. E aí vi que não era aquilo. Falei, acho que não é isso e tal. Vou buscar outra coisa. E aí eu fiz um semestre de publicidade e propaganda. Gostei bastante, me encontrei. Falei, acho que é isso. Mas ainda falta uma coisinha, sabe? E foi quando eu conheci o marketing. E aí eu cursei propaganda e marketing, né? E a parte da propaganda foi legal, foi bacana. Mas eu realmente fui laçada aí pelo marketing, né? Foi quando eu, de fato, me apaixonei. Falei, cara, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com isso para sempre. Então, é uma paixão que foi chegando de mansinha, mas que hoje veio para ficar assim, se consolidando no seu coração. E não tem outro espaço para outra coisa, é isso? É isso mesmo, Bárbara. Eu trabalho com marketing, com marketing e comunicação já há mais de 10 anos, né? Então, eu vi esse processo de transformação, assim, muito de perto, né? Eu vivenciei isso, né? No Brasil, quando antes era o marketing muito mais off, enfim, né? Quase não se falava de marketing digital aí há 11, 12 anos atrás, né? E aí o marketing era pouquíssimo valorizado nas empresas, porque era muito difícil de mensurar, né? Era muito difícil. Por mais que o marketing fosse lá e se matasse, fizesse, acontecesse, não tinha muito como provar, né? Que o marketing que fez tudo aquilo. Então, nas empresas, na hora do corte, sempre... Puts, qual é a primeira área que a gente vai cortar? Vamos cortar o marketing porque, ah, sabe como é que é, né? Parece que eles são bons, mas não sei, não tenho toda certeza, né? E aí, com o processo do... Quando o marketing digital, né? Quando a internet, na verdade, chegou, se instalou, né? Foi democratizada e veio com ela o marketing digital, assim, a gente conseguiu mensurar, né? Os processos mudaram, as ferramentas mudaram, né? E aí a gente conseguiu provar por A mais B, que, na verdade, a gente sempre fez a diferença, né? Então, ter acompanhado todo esse processo, ter feito parte, né? De toda essa mudança, com certeza, me apaixonou ainda mais, né? Por essa profissão e, com certeza, é isso que eu quero seguir, sempre. Olha, mas eu vou puxar aqui para a nossa conversa, Luzi, outros dois apaixonados, que, assim como eu sou apaixonada por comunicação, são, eles também são. E, falando em paixão, tem alguém hoje tentando seduzir a nós todos aqui e aos Insiders, só que eu acho que esse tiro está saindo pela culatra. Eu acho que ele vai espantar todo mundo. Ele que é o pai das pautas do Insidercast, ele que vem de Oz, o quê? Nas asas dos pombos, sim, de Osasco, da terra do Cachorro Quente, mas que hoje está meio esquisito. Não está muito ele, não. Fábio Oliveira, o que está acontecendo com você hoje? Opa, Dó Rodrigues! Voltei de férias, um pouco mais... Você voltou mais rechonchudo? Você não está comendo muito Cachorro Quente, muito dog? O que aconteceu com você? Foi muito Cachorro Quente, tender, panetone, chocotone. Olha, o Rafa, o seu nutricionista, vai ver isso daí, vai falar que é culpa do Insidercast. E não é culpa nossa, entendeu? Por isso que a gente não pode ficar mais de férias. A gente tem que fazer Insidercast todo dia, porque senão a gente fica parado e fica comendo. Esse fim de ano foi terrível para mim. Entendi. Foi terrível nada. Pode tirar a máscara que cobre o seu rosto, já diria Pete. Tira essa máscara que este não é o pai da pauta, deixe o Insidercast, mas vamos puxar o outro pai da criança. O menino das luzes, Cleiton Lúcio. Cleiton Lúcio deve ter emagrecido, né? Esse ano só emagrece. Você emagreceu, Cleiton Lúcio? Ou você comeu muita farofa de Dona Neide nesse final de ano? Ah, comi, mas deu para dar uma controlada, né? Foi 20 quilos aí esse ano, hein? A bochecha continua. Caramba, perdendo uma criança. Pois é, né? Mas acho que... A bochecha continua, né? Ah, mas aí se perder a bochecha, perde a essência, né? De Cleiton Lúcio. O Fábio estava com uma bochecha extra ali, que não era dele, né? Na máscara. E o Cleiton, se perder a bochecha, não é ele. O pessoal vai pedir para voltar a máscara aqui. Não, pelo amor de Deus. Primeiro que você vai ficar sem ar, né? Aí, assim, vai espantar a Luzi, vai espantar a nossa audiência. A audiência. Olha, não, né, minha gente? Não, não, não. Deixa eu puxar a Luzi aqui para o centro. E de quem é a próxima pergunta é sua, não é, Cleiton Lúcio? Luzi, por que o marketing de conteúdo, ele importa, né? Você acredita que ele vem ganhando força em função do desinteresse que as pessoas têm hoje ligado à publicidade tradicional? Porque a publicidade tradicional, normalmente, ela costuma ser intrusiva e interruptiva, né? Tanto que a gente vem percebendo que o sucesso das plataformas de entendimento são aquelas plataformas sob demanda, né? Quando o consumidor, ele tem a oportunidade de escolher o conteúdo dele sem ser atrapalhado pelas propagandas. Então, voltando um pouquinho, você acha que o marketing de conteúdo, ele realmente é importante e ele vem ganhando força porque as pessoas, elas querem ter um conteúdo mais, como eu posso dizer, mais próximo delas, mas que também não seja intrusivo? Com certeza, Cleiton. Então, eu acredito que o marketing de conteúdo, ele é o presente e ele vai premiar o futuro e as empresas que ainda não se atentaram a isso, o meu conselho é que se atentem, porque consumidor nenhum mais quer, tem paciência de ficar na frente da TV, sabe? Ou vendo qualquer tipo de propaganda, de qualquer produto que não faça sentido, ou mesmo ouvindo, né? Enfim, hoje a gente, o consumidor, ele está cada vez mais seletivo, né? A gente escolhe, não tem mais aquela coisa de ai, cadê esse horário na novela? Deixa eu parar tudo e sentar aqui para assistir a novela, né? Porque depois eu não consigo ver. Não, eu escolho, né? O horário que eu vou assistir a novela, qual episódio eu vou ver. Ai, esse eu não quero ver, então eu vou passar, vou ver o resumo. E eu acho que todo esse acesso, né? Torna a gente muito mais criterioso, né? Porque o tempo é muito valioso. Então, pô, eu não quero ficar perdendo meu tempo vendo uma propaganda que não faz sentido. Vendo, sabe? Um conteúdo que não agrega nada para mim. Então, por isso, nós, profissionais, temos o desafio cada dia maior de tornar os produtos conteúdos relevantes mesmo para o público, né? Então, pô, qual é a forma de fato criativa de falar de um produto? Não é mais, sabe? Olha, deixa aqui, deixa eu te falar cinco motivos para você comprar esse produto. Senta aqui que eu vou te explicar. Não, não é mais isso, sabe? A gente precisa encontrar, a gente precisa, de fato, entender qual a rotina do público-alvo, entender o que faz sentido, quais são os valores, né? Porque um produto que não conversa com os valores desse público-alvo, esquece. E aí, o conteúdo dele tem sempre que ser voltado para isso, né? Tem que ser sempre voltado para, de fato, conversar com os valores, conversar com os hábitos desse cliente. E aí, agora não é o cliente que tem que se adequar, é a gente que tem que se adequar à rotina. Pô, qual é a forma, sabe? Como eu consigo conversar com esse cliente, como eu consigo me introduzir na rotina dele de uma forma que seja orgânica, de uma forma que seja natural, que não seja intrusiva, que não seja agressiva, sabe? Porque, se for, ele vai simplesmente desligar, apertar um botão e tchau. E eu não vou ter mais oportunidade de falar com esse cliente. Luzi, por falar em ligar o botão e dar um tchau, a gente vê que a jornada do consumidor mudou, né? Antigamente, a gente conhecia o produto, procurava o ponto de venda, comprava e usava. Hoje, tudo implodiu, né? Parece que a gente é impactado por diferentes estímulos, as buscas na internet, comentários de amigos, conhecidos que falam para a gente no WhatsApp, e até a publicidade, que é uma forma bem diferente do que a gente consumia antes, que era só a TV. E, nesse sentido, também, o marketing de conteúdo mudou bastante. Ele foi decisivo, né? Ele acaba mostrando várias possibilidades, inclusive, auxiliando na tomada de decisão. Como que você pensa o marketing de conteúdo dentro desse ecossistema, da jornada do consumidor, que mudou radicamente nos últimos anos? Acho que vai muito de encontro com a resposta da pergunta do Clayton, né? É muito pensar na rotina do cliente, sabe? Do público-alvo. É pensar quais são os hábitos, né? O que ele consome. Pô, se esse cliente está ouvindo podcast, cara, deu de ficar fazendo comercial na TV, sabe? Tem que ir para o podcast. E aí, sempre procurar uma forma criativa, mas uma forma orgânica mesmo, sabe? De introduzir essa conversa com o cliente. Porque, na verdade, hoje em dia, não é mais a publicidade, não é mais a propaganda, né? A gente tem que, de fato, mobilizar conversas, diálogos. Pô, se eu vendo aqui um sabonete, não adianta eu ficar só falando, olha, gente, compra esse sabonete, que esse sabonete vai hidratar o seu corpo, vai ser maravilhoso. Eu tenho que falar sobre autocuidado, eu tenho que falar sobre você ter um tempo para você, sabe? Suas rotinas de cuidado, enfim, né? Sobre a correria do dia a dia, qual é o tempo que você, de fato, tem para você. E aí, você permeia por vários assuntos, né? Porque aí não é só o banho, né? Pô, é a meditação que entra também, é várias outras questões, mas também tem o banho, sabe? E aí, se eu sou aquela marca que introduzi essa conversa, né? Que fiz o meu público pensar sobre isso, pensar que eu tenho que me cuidar mais, que eu tenho que olhar mais para mim, que eu tenho que desacelerar um pouco e tal, com certeza, na hora da compra, ele vai pensar, sabe? É aquela coisa de você estar com a sua marca permeando ali os pensamentos, né? De ser uma coisa muito mais natural, né? Muito mais orgânica do que, de fato, algo forçado, né? Então, o marketing de conteúdo, ele é essencial, porque as marcas, elas precisam parar de tentar só vender e, de fato, encabeçar conversas, puxar diálogos, fazer as pessoas pensarem, questionarem e aí, sim, isso estabelece, de fato, uma presença de marca, né? Então, o conteúdo é essencial para trilhar esse caminho. Luzi, você está falando de uma relação muito orgânica, né? Da marca, do conteúdo. E eu queria perguntar para você em relação às melhores plataformas de comunicação para explorar esse marketing de conteúdo. A lista pode ser ampla, mas para a gente ser assertivo, é preciso entender quais delas têm realmente essa conexão que você trouxe agora para a gente com os serviços que a empresa traz, né? E o público que essa empresa tem, né? Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente dessas plataformas. Bárbara, eu diria que, hoje em dia, pela velocidade das informações, velocidade da comunicação, tudo se torna plataforma de comunicação, né? Hoje em dia, pô, você está ali nas redes sociais, sabe? O tempo todo, ou você está falando com um amigo e esse amigo já virou esse veículo aí de comunicação que vai te falar bem ou mal de uma marca, né? Então, tem também o off, né? Que a gente ainda, principalmente depois dessa pandemia, a gente deixou um pouco mais de lado, mas que é extremamente essencial, né? E é importante, né? Quanto mais a gente retoma, assim, a vida normal, né? Essas plataformas vão, enfim, retomando a sua potência, mas eu acredito que é importante que as marcas, elas sempre identifiquem o seu público-alvo, entendam os hábitos de consumo, onde esse público-alvo está presente, né? De fato, onde ele está presente e interagindo, né? Porque tem muitas, às vezes, pô, ai, nossa, essa rede social é maravilhosa, incrível, mas o público-alvo dele pode, às vezes, estar presente, mas não é, de fato, uma rede onde ele interage, etc. Então, é preciso ter um estudo mesmo, um aprofundamento, é preciso entender o público-alvo, é preciso entender o target, e aí, a partir daí, você fazer um estudo para entender quais são as melhores plataformas, onde, de fato, ele está presente, onde vai ser eficaz, porque, apesar de eu falar orgânico, quando eu digo que o marketing de conteúdo, ele tem que ser cada vez mais orgânico, é porque as conversas, elas precisam não só falar do produto em si, mas elas precisam falar de, né, de ter uma conversa mais ampla. Mas, de fato, a gente precisa investir nisso, né? A gente precisa investir em publicidade de uma forma muito mais criativa, né? De uma forma muito mais assertiva do que era feito antes. E aí, para esses investimentos acontecerem, inclusive em plataformas, etc., a gente precisa, de fato, as empresas precisam, e os profissionais, eles precisam, de fato, saber onde está o target, o que é assertivo, o que faz sentido ou não. Então, é preciso ter, de fato, esse olhar apurado, essa pesquisa, né, para que o investimento faça sentido. Acho que muito do branded content vem nessa tua fala, né? As empresas buscarem conteúdos que falem delas, mas que se liguem ao público, o público-alvo, esse novo hábito do consumidor, e de uma maneira muito leve, né? Que a gente acaba consumindo, como você deu o exemplo aí, do sabonete, mas não só o sabonete em si, né? Não só aquela barra perfumada que vai limpar o nosso corpo e vai nos dar uma sensação de limpeza e bem-estar, não. Mas o que, além disso, pode trazer, né, esse momento de autocuidado, de estar consigo mesmo. Então, como pode ser eficaz e eficiente todo esse conteúdo que permeia, né, essa venda, que, na verdade, não é uma venda, é uma informação ao consumidor, né? Exato, Bárbara, porque é importante, uma coisa que eu levo sempre, né, para a minha vivência profissional, é que as pessoas, hoje em dia, e cada vez mais, elas não se conectam com marcas, elas se conectam com valores, elas se conectam com ideias. Então, não adianta uma marca ter um produto incrível, maravilhoso, mas esse produto, ele não dialogar com o público, né? Não pensar ali, pô, qual é, de fato, o problema que eu estou solucionando, né? Será que o problema do meu público é, de fato, ter o sabonete para tomar banho? Não, acho que vai muito mais além, né? Vai além disso, vai... É isso, né? Vai ali na vivência, né? No que eu posso, de fato, melhorar para esse público, quais são as conversas que eu posso encabeçar, que possa melhorar a vida dele em algum sentido, ou que possa despertar essa questão dos valores, dos ideais, né? Que possa transformar algo na vida desse cliente. Então, as marcas, né? E nós, profissionais, nós precisamos sempre ter isso em mente, porque não adianta mais as pessoas não se conectam mais com marcas, elas se conectam com valores, com ideias. Então, o marketing de conteúdo, ele veio para, né? Para atender essa necessidade. Eu preciso de conteúdo, eu preciso de um conteúdo de qualidade para, de fato, atrair o target que faz sentido para o meu produto, para a minha marca, enfim. Luzi, agora saindo um pouquinho da pauta, né? Queria te fazer uma pergunta, assim, um pouco mais pessoal, né? Que normalmente a gente chama essa pergunta coringa. Na verdade, duas perguntas. A primeira é, qual seria a sua música favorita? E qual seria o seu livro favorito? Nossa, olha, música, eu vou te confessar que é difícil, porque, assim, qualquer música da Beyoncé é a minha música preferida. Amo todas. mas eu acho que esse último álbum visual da Beyoncé, Black's King, é um dos trabalhos mais incríveis, né? Que ela fez. E tem uma música que toca muito, que eu gosto muito, que é Brown Skin Girl. E com certeza hoje, porque eu acredito que a gente sempre muda. Eu não sei, não tem uma música desde sempre, né? Que é a minha preferida. Talvez ano que vem eu já diga outra, provavelmente. Mas hoje, eu classifico essa como minha música preferida, porque eu acredito que é uma música potente, é uma música que reflete muito o meu momento como um todo. E também vem de uma artista que é muito potente, que faz muito pela comunidade. e, enfim, hoje eu coloco essa música como a minha preferida. Um livro, olha, difícil falar um só também, né? Porque são tantos livros incríveis, mas tem um livro, eu vou seguir o mesmo raciocínio da música, né? Acho que hoje tem um livro que é muito importante, assim, um livro que eu super indico e que eu acho que todo mundo deveria ler, que é o livro da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que é um livro, eu acho que ainda está na lista dos livros mais vendidos ainda desse ano, e eu acredito que esse livro, ele veio num momento realmente de transformação como um todo no mercado, na sociedade como um todo, e eu acho que é um livro muito potente, que quem ainda não leu, eu super indico, então vou deixar aqui como o meu livro preferido nesse momento. Muito legal, Luz, e tudo que você falou, as dicas, tanto musicais como bibliográficas, realmente é um livro marcante, esse livro que você citou, que prova que todos nós somos racistas, infelizmente, e que temos que quebrar esses paradigmas. Sim, temos muito trabalho a fazer, mas esse é o primeiro passo, é olhar, reconhecer e agir, como tudo na vida. Exatamente, como tudo na vida, e a gente tem levantado muito essa bandeira aqui no Insidercast, da gente se autoconhecer e realmente saber as causas que a gente tem que defender, a gente tem defendido muito, discutido muito essa questão das mulheres desencargos de liderança, da falta da representatividade das minorias, não só dos negros, mas dos PCDs, das pessoas mais velhas, é uma discussão que a gente tem levantado aqui no Insidercast, e a gente, com o marketing de conteúdo que a gente faz aqui no Insidercast, a gente tenta levantar esses temas e trazer convidados como você, e você, sem estar na pauta, levantou um tema super interessante que está totalmente, a gente defende super aqui. Mas voltando para a nossa pauta, a gente queria falar um pouquinho sobre o marketing de conteúdo e dar alguns exemplos. O exemplo mais clássico de marketing de conteúdo é você, a empresa, criar um blog e começar a produzir conteúdo referente ao ecossistema dela, os temas que permeiam a abrangência dela no mercado. Isso funcionou muito bem, funciona ainda porque você tem estratégias de Google, de CEO, como você consegue fazer, estar presente de uma forma mais forte no Google, mas também tem um mar de possibilidades. A gente, inclusive, tem uma produtora que é a Insidercast Produções e a gente faz hoje dois trabalhos muito legais em podcast para Granado Farmácias. Foi muito legal o exemplo que você deu do banho e a gente faz exatamente o que você falou, da questão de abordar o bem-estar, de abordar questões de dematologia, dicas que permeiam esse mundo da cosmética, dos perfumes e é muito legal e a gente vê muito, a gente está usando muito o podcast para isso. Outro cliente que eu não posso deixar de citar como exemplo é a Canon Medical, que é a parte médica da Canon, que a gente traz os médicos para falar de temas voltados à saúde. Então, ficam dois exemplos aqui que eu queria mostrar e já colocando você nessa conversa também, quais outros exemplos você poderia trazer para a gente de tudo que você vivenciou, inclusive, você trabalhou por muito tempo na B9 e o que você vivenciou em termos de podcasts, de produção de conteúdo, que você poderia destacar para a gente? Olha, Fábio, eu lá no B9 a gente sempre falava e eu acho que eu continuo afirmando que o futuro vai acontecer em áudio, né? Hoje em dia as pessoas elas não têm mais tanta paciência para recursos visuais, né? Então, um áudio, cara, você está fazendo qualquer coisa, você está lavando a louça, você está fazendo qualquer coisa, você coloca ali um áudio e, enfim, né? E consome aquilo. Então, eu acho que o mercado de... Eu acho que hoje falar de conteúdo não tem como falar de conteúdo de uma forma atualizada e não falar de podcast, não falar de áudio. As empresas que ainda estão engatinhando, ainda não olharam para isso, os profissionais que ainda não se atentaram a isso, é hora de, sabe? De ligar essa chavinha porque o número de pessoas que estão ouvindo podcast cresce a cada ano, assim, exponencialmente. A pandemia tinha tudo para quebrar isso, né? Porque, enfim, a gente sabe que a gente é muito mais fácil às vezes ouvir um podcast indo para o trabalho, né? Enfim, e agora a maioria das pessoas trabalhando, a maioria não, mas muitas pessoas trabalhando em casa, você imagina, o consumo diminuiu, mas não, pelo contrário, o consumo aumentou, inclusive de pessoas mais velhas que não tinham esse hábito, enfim. Então, quando a gente fala hoje de conteúdo, acho que esse sim é o maior exemplo hoje, é de fato criar conteúdo em áudio, é olhar para os podcasts e também eu acho que as marcas, principalmente, elas têm a mania de querer criar sempre, né? Ah, pô, então eu vou criar meu podcast, mas gente, olha o trabalho para você criar um podcast, para você atrair um público, para você colocar, sabe? Então, por que não trabalhar isso em podcasts que já existem, que já tem um público cativo, sabe? É de fato, ao invés de querer inventar rodas, sabe? É ir onde o seu público está, essa coisa do hábito mesmo, de consumo. Pô, o que meu público está ouvindo? O que meu público está assistindo? É lá que eu tenho que estar. sabe? Então, é de fato tentar, eu acho que hoje, o exercício que eu tento fazer, né? Quando eu penso em marketing de conteúdo, é sempre esse exercício que, ele, por incrível que pareça, ele é mais simples, porque é muito mais simples a gente ir atrás de algo que já existe, que já está pronto, já existe o formato ali, né? E o meu público já consome e tentar se comunicar com o meu público ali do que inventar algo do zero, né? Então, acho que quando a gente pensa em marketing de conteúdo, são essas duas coisas, é pensar onde o seu público está e como falar com o seu público, sabe? É onde ele está, onde ele já, é onde, qual o caminho mais fácil, mais curto para eu alcançá-lo, né? e qual a melhor forma, né? Porque não adianta, é isso que eu falei, não adianta ficar fazendo, ah, compre o meu produto, compre o meu produto, não, eu preciso saber do que o meu público está falando, eu preciso entender o que é relevante para o meu público, eu preciso criar, de fato, uma experiência, hoje as pessoas, elas não querem, é aquela coisa, né? Quando você vai, hoje em dia, quando você vai numa pizzaria, mas você não quer mais comer uma pizza, gente, você quer uma experiência, sabe? Então, quando você vai, sei lá, fazer, sabe, qualquer coisa, você não está indo ali atrás do produto final, pô, eu estou indo num restaurante, você não está querendo ir lá comer a massa do restaurante, você está querendo uma experiência completa que começa desde a porta, desde a sua chegada, né? A forma como você é atendido, né? A apresentação do prato, enfim, tudo, né? Aquela surpresa que o cliente sempre adora, pô, nossa, uma surpresa que legal, sabe? Então, quando a gente pensa em conteúdo, é isso, a gente precisa pensar no ciclo de vida do cliente desde o início e pensar não só no final, né? Pô, ele tem que ir lá e clicar no meu site, comprar, mas desde antes, né? Às vezes eu começo a falar, às vezes eu estou vendendo um produto que é para, sei lá, acima de 30 anos, mas eu já começo a falar com pessoas de 15 anos, sabe? Isso é o marketing de conteúdo, porque eu começo a preparar essas pessoas antes e aí eu começo a encabeçar esse tipo de assunto sobre autocuidado, né? Pô, como que eu consigo falar de assuntos que permeiam ali o meu produto, né? Vou falar de beleza, eu tenho um creme, né, de rejuvenescedor, pá, para acima de 30 anos, mas eu já posso começar a falar com pessoas, com jovens de 18 anos, né? Sobre, enfim, assuntos que permeiam, né, aquilo. Então, quando a gente pensa em marketing de conteúdo, a gente precisa expandir, não dá para ser, para pensar micro, né? Para pensar ali no final, né? É você pensar, de fato, em todas as fases, é você pensar no funil de vendas, é você pensar num público, num target que, pô, talvez só consuma seu produto daqui a uns anos, mas desde já, ele já conhece a sua marca, ele já tem uma ótima percepção da sua marca, porque você já se comunica com ele, nossa, muito antes de ele pensar em usar o seu produto. Então, acho que são esses aí os desafios, né? Quando a gente fala de, um pouco, né, dos desafios, quando a gente fala de marketing de conteúdo. Luzi, durante a sua fala, acho que foi bem claro, assim, para mim, o seguinte, né? Como é importante o marketing, ele não só mais falar do produto, mas também, falando de uma maneira um pouco mais acadêmica aqui, quanto mais você atinge aquela pirâmide de níveis fisiológicos que o Maslon fala, essa é fisiológico, segurança, é social, aí depois acho que vem bem-estar, alguma coisa assim, autorrealização. Quanto mais você consegue agregar o seu produto nessa pirâmide, mais o valor agregado do produto aumenta, né? Você falou, por exemplo, do caso do restaurante, a pessoa, ela vai pela qualidade do produto que vai ser ofertado lá, mas não só por isso, né? Não é mais o principal muitas vezes, mas sim o ambiente, a experiência e o significado que aquela experiência tem para o público, né? E o marketing, ele acaba trabalhando muito em cima disso hoje, não é verdade? Com certeza, Cleiton, porque é esse exemplo mesmo, pô, se eu quiser comer um prato de massa, eu posso pedir, sabe, num aplicativo e como em casa. Então, quando eu vou até o restaurante, eu estou querendo muito mais do que comer um prato, sabe? E é isso mesmo, o marketing de conteúdo, ele precisa ir além, pensar além do produto, ele precisa pensar nas necessidades do cliente, ele precisa pensar, até é repetitivo, mas é isso, é pensar nos hábitos, é pensar nos valores, é de fato criar um diálogo, o marketing de conteúdo, ele veio para deixar as marcas muito mais próximas, né? Dos clientes e de fato conversar, pô, é isso, é conteúdo, conteúdo, então eu preciso criar um diálogo, sabe? Eu preciso, quando, enfim, quando o meu cliente, né? Quando o meu target pensar na minha marca, que ele não pense só no produto bruto, mas que ele pense em tudo que a marca representa, né? Isso é construção de marca, porque hoje as pessoas, elas estão cada vez mais exigentes e cada vez mais criteriosas, né? Você vai atrás, pô, eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo é assim, né? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu não simplesmente, ah, nossa, eu estou precisando de um batom, ah, olha, linda essa cor desse batom, apertei e comprei. Não, eu quero saber qual é a marca do batom, quais são os valores, né? Se essa marca é uma marca que representa valores que não corroboram com o que eu acredito, né? Com as faltas que eu não defendo, eu não vou comprar, sabe? Então, eu vou atrás de indicações, então eu vou perguntar para as minhas amigas, pô, vocês já consumiram, é um produto bom mesmo, é de qualidade? Então, a gente vai, o cliente, ele está cada vez mais exigente, ele vai por níveis hoje. Antes era só, o produto é bom, eu vou comprar. Mas hoje em dia, o produto tem que ser bom, a marca tem que condizer com os valores, enfim, ele acredita, tem que ser sustentável, porque, pô, ser uma marca que não é sustentável, que, enfim, não tem responsabilidade social no meu sentido, sabe? Então, tem, tem, assim, uma série de critérios que são avaliados hoje em dia. E aí, você consegue, com muito mais facilidade, passar todos esses valores, todos esses critérios para o seu prospect, se você, de fato, trabalha o marketing de conteúdo. Porque, se não, ele tem que ir atrás para saber se realmente é isso, se não é, não sei o quê. Mas se, por meio do marketing de conteúdo, você já mostra tudo isso, você já encabeça essas conversas, você já dialoga sobre esses assuntos que fazem sentido para ele, o caminho é muito mais rápido, né? Hoje em dia, é muito mais, não cabe mais, aliás, aquela máxima de quando a gente acompanhava a publicidade nos anos 90 do compre batom, compre batom. Você não vai comprar o chocolate porque ele é o batom. Você vai comprar o chocolate por tudo que envolve, né? Tanto a marca, com tudo isso que você trouxe, né, Luzi? E tem um exemplo muito bacana de experiência, né? Cachorro quente, Sim, não, mas é... O nosso startup de cachorro quente que a gente vai criar, vamos criar essa experiência de marketing de conteúdo. Sim, mas muito mais do que a experiência do cachorro quente, né, da nossa startup aqui que permeia os nossos episódios do Insidercast, né, de dogs, eu ia dar o exemplo das batatas, né, do post das batatas que a gente vê muito no LinkedIn, no Instagram, da experiência, né, de uma batata in natura, uma batata congelada que você compra frita em casa e você come em casa, a batata de um fast food e a batata que tem toda essa experiência por trás, né? Hoje é realmente isso. Ninguém sai de casa... Aquela batatinha com orgonzola, hein, você... Nossa Senhora, você puxa o queijinho pra cima, assim. Mas mais do que queijinho, né, é o lugar onde você tá consumindo essa batata como a Luzi trouxe, né? Você não vai sair de casa simplesmente por sair, você vai com um propósito, né? Sim, sensacional. Naquele lugar. Você vai conhecer aquele lugar, né? O Outback, olha... Eles trabalham muito bem. Experiência aqui, ó. A gente tá gravando hoje são 15h para as 8h aqui nesse horário da nossa gravação. Hora de comer uma batatinha, né? É, gente, vocês falam tanto assim de comida. Eu já... Saindo daqui, eu já vou atrás da minha experiência porque o estômago já... Já tá roncando. O nosso aqui também, Luzi. Olha, é que estamos remoto, estamos cada um no lugar. senão a gente convidava você para uma experiência, além dessa experiência insider aqui com a gente, virtual, para uma experiência gastronômica. Oh, delícia. Luzi, a gente sabe que recentemente você foi para o time da Unilever. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Como vem sendo o seu dia a dia na empresa e quais são os seus primeiros desafios lá? Olha, Cleiton, essa é uma pergunta bem difícil de responder porque meu dia a dia tem dois dias, na verdade, tá? Então, eu comecei ontem, então, assim, não tenho muito... Ainda não tem muita base para te falar sobre o que está sendo o meu dia a dia porque, basicamente, está sendo integração, né? Até agora. mas, eu acho que vai ser um... Eu estou com uma expectativa, assim, muito grande. Eu acho que vai ser um desafio muito bacana porque vai ser para trabalhar com uma marca que é repleta de valores, né? Vou trabalhar com a Unilever, né? Vou trabalhar na Unilever, mas cuidando de Ben Jerry's. Então, são duas marcas aí super potentes, né? Olha a experiência gastronômica. Exato! Aquele sorvete de banana com... Nossa, eu gosto do chocolate lá, aquele caramelo, aliás. É, nossa, maravilha. Então, quando fala de experiência, não tem como não pensar em Ben Jerry's, né? E eu acho que é isso. Eu estou com a expectativa, assim, muito alta porque é uma marca muito potente, é uma marca inspiradora, né? E quando a gente fala de conteúdo, já é uma marca, assim, que realmente não tem como a gente não pensar quando a gente pensa em experiência, né? Quando a gente pensa em conteúdo de qualidade. Então, eu acho que vai agregar bastante. Eu pretendo também, desejo agregar bastante ao time. Então, acho que é um desafio bem legal. Eu já tenho mais de 10 anos de experiência na área. Já passei por áreas totalmente diferentes, né? Segmentos totalmente diferentes. É a primeira vez que eu trabalho com produtos, né? Então, eu estou, assim, super, sabe? Animada. Acho que vai ser um momento, assim, bem bacana. É uma fase bem legal. Falando em desafios, a gente quer saber um pouquinho mais essa da sua jornada profissional. Que é o momento que a gente vai tirar o seu crachá. Nossa, crachá novo, né? Está até lustradinho, né? O crachá bonitinho. É, exato. Uma foto bonita, atualizada. Aquele crachá novinho. Mas a gente vai tirar o teu crachá agora para falar um pouco dos seus desafios profissionais. A gente sabe que você falou no começo que você já tem uma trajetória aí de mais de uma década nesse mercado. E a gente não queria perguntar os seus prêmios, né? Os prêmios... Salão de Vitórias, todo mundo vê no dia a dia do profissional, vê no LinkedIn. Mas o que estaria por trás... No bom sentido, né? Por trás do LinkedIn e da Luzi. As coisas que você teve que ralar. Aqueles desafios que você teve que ter. E como que você aprendeu com tudo isso na sua trajetória? Olha, Fábio, chegar até aqui não foi nada fácil, né? Assim, por trás do currículo ali do LinkedIn, né? Como você disse. Tem aí realmente uma trajetória muito suada. Desde sempre, né? Eu estudei em escola pública. Eu ralei muito para entrar na faculdade. Entrei na faculdade pelo Prouni. Então, foi tudo muito suado desde sempre, né? Para conseguir o primeiro emprego. A gente sabe que... A gente já falou um pouco aqui de diversidade, né? De uma forma, enfim, né? Mais por cima. Mas ser uma mulher preta no mundo corporativo é um baita desafio, sabe? Então, pô, ralei muito. Ralei para conseguir cada uma das oportunidades de emprego que eu tive para, de fato, alcançar, né? Conseguir trilhar um caminho na área. Então, assim, foram inúmeras entrevistas que eu fiz. Não posso contabilizar quantos nãos eu recebi. Mas os sims que eu recebi eu abracei e fui com tudo. E foi por causa disso que eu cheguei até aqui, né? Fiz intercâmbio também no meu primeiro emprego. Assim, suei, suei. Fiz após, né? Paguei após. Juntei grana. Fui fazer meu intercâmbio. Deixar o meu currículo bem robusto aí. E aí foi isso, né? Foi sempre de uma forma muito suada para conseguir todos os sims que eu consegui. E, de fato, galgar essa trajetória até aqui. Mas foi muito suado. Mas também foi muito feliz. Eu sei que é um baita desafio mesmo o mundo corporativo. Quando a gente fala, então, de minorias, quando a gente fala de mulheres pretas no mundo corporativo, é muito mais desafiador. Sabe? É aquela coisa de eu sei que todo mundo mata um leão por dia no mundo corporativo. É fato. Mulher preta mata dois, três, sabe? Então, mas aí tu matei os dois, três leões, continuo matando e estou aqui muito feliz e realizada. E tem uma frase que eu gosto bastante. Eu esqueci o nome da autora. Mas que fala que ver uma mulher preta feliz é algo revolucionário. E é isso. Eu sou muito feliz, sou muito realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E mesmo tendo sido essa luta toda, sendo essa luta toda todos os dias, eu sei que eu estou abrindo caminhos para que outras venham. E não tem nada mais revolucionário do que isso. Falando nisso, Luzi, até para deixar a dica aqui de um episódio que tem muito a ver com isso que você está falando agora, nessa tua última resposta. A gente conversou com a Jandaracia Araújo, que fala muito sobre as mulheres pretas no mercado corporativo. Ela é board member, né? Então, é um episódio que a gente tem muito carinho, foi muito precioso para a gente aqui. Entre tantos outros que a gente falou sobre essa questão racial, queria eu e todo mundo aqui do InsiderCast te desejar felicidades, boas novas, boas energias, muito boas coisas nessa sua nova jornada na Unilever com Ben Jaris. Que você seja mais um exemplo de mulher preta, empoderada, que sabe o que quer, sabe onde a gente vai chegar e que já está conquistando cada vez mais o seu espaço. A gente está chegando no final, infelizmente, aqui do nosso papo. Passou muito rápido. Mas como já? Você vê, menina. Assim, o papo é bom e passa rápido, entendeu? Acaba não, acaba não. Acaba não, mundão. Volta, Luzi, volta para partir às três ou quatro aqui com a gente. Volta, só me chamar que eu volto. Então, bora. Já está mais que convidada para voltar. Mas antes da gente encerrar esse primeiro bate-papo, queria que você deixasse um recado final para quem está ouvindo a gente e também as suas redes sociais para a gente continuar acompanhando todas as novidades, não só dessa sua nova jornada, mas tudo que ainda está por vir nesta vida de Luzi. Ai, bacana. Bom, primeiro eu quero super agradecer vocês, Bárbara, Clayton, Fábio. Muito obrigada pelo convite, pelo bate-papo. Fiquei aqui um pouco nervosa, mas estou super feliz. Acho que foi bem bacana. E obrigada pelo espaço, né? E, bom, e o recado que eu quero deixar é pessoas de conteúdo, pessoas de marketing, ou você que não tem nada a ver com marketing, valorize o marketing, valorize o conteúdo, porque esse é o futuro, porque não existe empresa, não existe outro caminho sem você, sem olhar, sabe, para conteúdo, porque é necessário se comunicar. Então, olhem com carinho, valorizem, porque é, de fato, uma ferramenta importantíssima e, sendo bem utilizada, eu tenho certeza que não só traz benefícios para a empresa, não só faz a empresa alcançar seus objetivos, mas também traz, quando muito bem utilizada, quando utilizada com responsabilidade, traz benefícios para a sociedade como um todo. As marcas precisam, de fato, e nós, profissionais, que estamos à frente dessas marcas, enfim, a gente precisa ter essa responsabilidade social mesmo, de olhar para as pessoas humanamente, de olhar sobre as necessidades de melhorar a vida das pessoas em algum sentido. Então, acho que é pensar mesmo nessa responsabilidade como profissionais de marketing, que, hoje em dia, a nossa responsabilidade está muito mais atualizada, não é só aquela questão de despertar desejo e necessidade, mas é de fazer isso com consciência, entender qual o melhor caminho para que a gente possa construir por meio da nossa ferramenta, por meio do nosso profissional, um país melhor, enfim, um futuro melhor. E também quero falar sobre essa questão da, deixar esse recadinho da diversidade, que você é branco, preto, sabe, olhe para isso, de fato valorize, porque as empresas só têm a ganhar com a diversidade, e eu não estou falando só de pessoas pretas, mas estou falando como vocês mesmos citaram, de PCDs, LGBTQIA+, pessoas gordas, enfim, todo tipo de diversidade a gente precisa de fato trazer para as empresas, e não só como uma forma de, sabe, de cumprir tabela, mas de fato de fazer parte, porque isso tem muito mais a agregar. Um lugar onde só tem pessoas iguais, cara, vai continuar reproduzindo sempre a mesma coisa. A gente precisa de pensamentos diferentes, a gente precisa de pessoas que vêm de lugares diferentes, sabe, uma pessoa que está no jardim se conversando com a pessoa que veio da favela, porque com certeza essa conversa vai ser muito mais rica. Então, independente da sua área, independente da sua posição, comece a levantar essa bandeira, porque é algo essencial para as empresas e para a sociedade como um todo. E é isso, gente, muito obrigada, viu? A gente que agradece, Luzi, esse bate-papo foi sensacional, passou muito rápido, infelizmente, né? A gente chegou aqui ao final do episódio. Cara, eu acho que como insight, acho que o maior insight que eu tive hoje, teve vários, mas o maior que eu tive foi o seguinte, o marqueteiro, ele precisa atingir vários níveis de motivação, e para isso, você precisa estudar um pouco de psicologia, sim. Então, se você não estudou na faculdade, se você fugiu um pouco dessa área, estude Maslon, Hasberg e essas pessoas que vai te ajudar muito na hora de compreender como vender o seu produto de uma maneira muito mais ampla, né? E de uma maneira muito mais profunda e com um valor agregado muito maior. Como a gente disse durante todo o episódio, uma batata não é apenas uma batata, quando o marqueteiro sabe vender aquela batata. Então, muito obrigado, Luzi, Fábio, muito obrigado, Bá, muito obrigado, Insiders, muito obrigado, e agora deixo a bola com o Fábio, menino bascarado de ossos. Olha só, depois desse fim de ano, a gente ficou um pouco mais com essa máscara, para quem não viu, coloquei uma máscara que ela é um pouco rechonchuda no rosto, mas não ficou legal, não, eu não vou voltar com essa máscara mais aqui no Insidercast, não. Olha, eu queria só deixar um dado aqui, quem falou a palavra o conteúdo é rei, quero ver se você descobre, ninguém menos do que Bill Gates, mas ele disse isso em 1996, num post intitulado o conteúdo é rei, olha, no site da Microsoft, ele já fazia essa previsão lá em 1996, e ele falava o seguinte, que o conteúdo, o conteúdo, o marketing de conteúdo ia sobressair por cima da TV, e a TV reinava em 1996, olha a previsão que o Bill Gates fez lá atrás, e o que a gente já tem vivenciado, e ainda que muita gente não acredita no marketing de conteúdo, não tem como ficar de fora, e esse episódio trouxe muitos insights muito bacanas, e se Bill Gates falava em 1996, por que não a gente vai discordar dele em pleno 2022, não é, pessoal? Eu vou ficando por aqui, nesse InsiderCast, mandar um abraço para Cleiton Lúcio, para você, Insider, e para você, Bah Rodrigues! E obrigado, Insiders, por mais esse episódio, que a Luzi trouxe tanto conteúdo, não só de marketing de conteúdo, mas de vida também para a gente, respeitar as diferenças, sejam elas quais forem, essencial, não só para o marketing de conteúdo, não só para as empresas, não só para a comunicação, é essencial para a nossa vida, né, a gente entender que a gente se liga não só ao produto, não só aos valores, não só à marca, mas principalmente às pessoas, a gente sempre repete a máxima aqui do InsiderCast, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, e no marketing de conteúdo, não é diferente. Quando você pensa na experiência do cliente, desde o momento que ele decide buscar a sua empresa para consumir o seu produto, é pensar que atrás daquele cliente, daquele CPF, existe um ser humano e que tem as suas necessidades, tem seus anseios e que não à toa está procurando o seu produto, o seu serviço, a sua empresa e como muito bem disse a Luzi aqui, precisa trazer à tona várias questões, muito além de comprar um sabonete, como o exemplo dado pela Luzi aqui, a pessoa precisa entender o porquê daquele sabonete, não só porque está limpinho, cheirosinho, mas será que essa marca tem algo mais a me dizer? Será que ela tem algo a mais para contribuir comigo e não só comigo, na sociedade, num todo? Então a gente tem que começar a pensar nisso com mais carinho, além de outros insights maravilhosos aqui, inclusive vou fazer aqui uma pontinha, vou fazer aqui um merchanzinho final, se você quiser contribuir aqui com o nosso Insider Cash, quiser trazer a sua marca, seu produto, seu serviço para fazer parte aqui da família Insider, pode ter certeza que a gente tem muitos bons propósitos aqui, o nosso principal propósito é humanizar as relações corporativas e entender que no final do dia realmente são pessoas lidando com pessoas e que esse ambiente todo do mundo corporativo precisa de mais amor. Bom, recado dado, merchan feito, aquele nosso encerramento clássico, se você gostou do nosso conteúdo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, arroba Insider Cash e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica e por que não quiser fazer uma parceria com a gente, manda um e-mail para a gente no contato arrobainsidercom.com e a gente se encontra no próximo Insider Cash. Até lá!